Olá, eu sou o Dr. Camisinha e agora eu vou te dar 5 dicas sobre a sífilis. Você sabia? A sífilis é uma DST das mais graves e provoca lesões deformantes caso não seja controlada. Dica 1. A sífilis é uma das DSTs mais graves e provoca lesões deformantes caso não seja controlada. Dica 2. O cancro sifilítico é o primeiro estágio da sífilis. Dica 3. A sífilis é transmitida da mãe para o filho, na gestação ou durante o parto. As chances de contaminar o filho caso as mulheres não tratarem são entre 70% a 100%. Dica 4. O exame de sangue é obrigatório durante o pré-natal, pois detecta sífilis. Dica 5. Nas crianças, todas as lesões sifilíticas são graves. Quer saber mais?